Fugazi meu mano recuse, meu pé 9 e 7 Ela viu de longe minha Uzi, new kit na minha bag Essas beats me perseguem, meu double cup me pede Já falei quem tem um swag, 5k na minha corrente Faço som slime, nós comando o bairro Didi G na classe, Júlio Cruz no salsa Cês tentando não sabe, já falei a meta é o topo Sem forçar seu like, sem forçar seu like Sabe meu bem, eu tô com a moda Enquanto eles falam fumaça que sobe Enquanto eles falam no quarto nós fode Sabe não faço isso só pro hobby Didi G tem um hype, sempre falei que isso nunca foi sorte Mano agora eu tô hype, e vocês tão tudo na beira da morte Então bola mais um, tô bebendo drink azul Só tô fazendo som slime, fazendo hit no estudo Didi G, Hendrix, Mixtape, OK, New Wave, Slap, Slap, Caixa 2, Tô de Babe Não quero seu like, o Cuba tá forte Eu passo meu hype, eu sou um dos melhores Fumaça subindo comigo, ela sobe Eu acho engraçado o hater que é hip hop E não me preocupo, sozinho se afoguem Ultimamente os problemas tão longe Enquanto o dinheiro o Cuba tá em love Tudo que eu toco tá virando gold O copo é dos Lakers, misturo o fantasy Eu tô no club, é o nosso som que toca Todos os severes, onça no bolso Tô tipo o Felps, nadando em peixe Todos mandando o toque da gang E trip a Vianney, onde eu needem Eu nasci em ninguém, odeio o Cuba E como Cuba, mano, só tem eu Eu tenho salsa, eu sou o Guap Chaser E os Colty Chaser, tudo quer ser eu Vários nem tentem, porque não sentem Eu sou diferente, brilho pingente Pra me entender tem que ser mais que ouvinte Mentir no negócio, eu tô sem limite Sempre subindo, eu tô progredindo E querem saber como eu cheguei aqui, Cuba Fugazi, meu mano, recuse Meu pé, nove e sete Ela veio de longe, minha Uzi New kit na minha bag Essas bitch me persegue Meu double cup me pede Já falei quem tem um swag Cinco cara, minha corrente